Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo aqui da Braddock Show. Esse vídeo tá interessante, hein pessoal? Esse corte aqui tá muito interessante. Canalices aí, né, do Barbudinho, tentando mais uma vez descer o PL da censura goela abaixo. Eles estão desesperados. Acabaram de tentar semana passada, semana atrasada, né? E já tentaram de novo. Por que esse desespero? Porque tá vendo a popularidade indo à lona. Eles querem obrigar as pessoas a fugirem do YouTube. É isso que eles querem. Porque eles estão vendo que a audiência hoje massiva está no YouTube. Está vendo o desgoverno atuando e eles querem tirar essas pessoas daqui. Vamos lá assistir esse vídeo pra vocês entenderem melhor. O Gerson Gomes, ele que tá chegando agora. Coronel, bem-vindo como sempre. Boa noite pro senhor. Sua pergunta, por gentileza, pro deputado Mário Frias. Ele tá na escuta. Vamos lá, boa noite. Obrigado, Mário. Eu queria te perguntar algumas coisas que foram levantadas pela Paula Schmidt, que eu achei muito pertinentes e passo a ler como ela transcreveu. Ela citou, inclusive, os artigos do PL e eu achei muito interessante. Alguns pontos que ela levantou e que me chamaram a atenção do ponto de vista do jornalismo. Ainda que eu tenha aderido a essa atividade de uma forma muito retardatária em relação aos demais, mas o fato é que eu me encontro agora no meio dessa atividade. E ela levantou algumas questões interessantes. Por exemplo, ela diz o seguinte, que o artigo 21, parágrafo terceiro, ameaça a destruição da mídia independente. Porque ela diz assim, será regulamentado pelo governo o que é ou não conteúdo jornalístico. Os amigos serão jornalísticos... A gente volta ao mesmo tema. A gente volta ao mesmo tema que é muito bem observado pela Schmidt aí, que é isso. Pela Paula Schmidt aí que eu acompanho, eu sigo ela no Twitter também. É isso, o cerne da questão, gente, é assim, olha. Primeiro, é propor um negócio como esse descaradamente no auge de uma tragédia no Rio Grande do Sul. O puta de respeito dessa casa votar um negócio desse, dessa importância, como se fosse um temazinha de pauta diário que a gente pode votar sem nenhuma observância do Congresso, dos deputados, e muito menos com algum debate público. Isso já é absolutamente uma cara de pau. Um imposto injustificável, né? Um retorno totalmente identitário. A gente sabe qual é a agenda. E o principal, o que ele está dizendo aqui, concorrenciais, assimetrias concorrenciais. Este projeto, por isso é apelidado de pele da Globo, esse projeto tem método. Esse projeto é para beneficiar e para reforçar o monopólio. Só nós e vocês aqui, por exemplo, da Braddock, têm ideia do que a gente está falando. Hoje, se você não tem a Braddock, se você não tem o 4x4, se você não tem jornalistas corajosos, pessoas como vocês que estão dispostas a investigar, tudo isso ia ficar sem ninguém saber de nada. Porque o monopólio da informação não permitiria que a gente soubesse o que de fato está por trás desse projeto. Tem diversas falhas. É o que eu falei, só a Globo vai se qualificar dentro dos pré-requisitos para não pagar esse imposto. E a programação construída, digamos, essa minoria identitária, ela vai prevalecer no controle remoto. Ela vai prevalecer na primeira página desses streamings. E na última, porque a gente acaba vendo que a sanha desse governo é por dinheiro. Então, por último, ainda vai ter uma taxação em cima, uma taxação que está sendo criada para investir numa indústria que vai receber 25 bi até 2027. Fala, Gustavo. Pois é, eu acho que o Mário traz questões importantíssimas. A gente enfrentou isso, né, Mário? O Mário, quando era secretário especial da cultura lá, como status de ministério, então o Mário era como fosse ministro da cultura e eu ocupei a pasta da secretaria do audiovisual, que era exatamente por onde passavam essas discussões. E eles tentaram, tentaram botar isso lá, mas a gente nunca deixou isso sequer passar ali da Secult, muito menos ir para o Congresso. A gente trancou o pé, obviamente que agora é o PT que está lá. Então, eles têm o interesse fazer essa jogada, essa compra casada junto com a Globo para fazer passar esse PL. Esse PL tem algumas questões. Assim como o PL 2630 era um PL centrado no controle de narrativas, esse é centrado no controle do imaginário. Ou seja, vamos definir o que vai ser pautado. Exatamente, vamos definir o que vai ser produzido. Porque a gente já tem a lei da cota de telas, que as pessoas... Passou meio que também assim, despercebido pela sociedade, mas é algo gravíssimo, porque determina que os cinemas têm a obrigação, sob pena de multa, de passar no mínimo 20% de produção nacional. Sendo que a produção nacional é dominada pela esquerda. E aí, esse PL vai tornar esse monopólio ainda maior, essa hegemonia cultural da esquerda ainda maior. Além disso, ele ataca ou ele ameaça, como o Coronel colocou, exatamente esses canais independentes. Por exemplo, o próprio ADOC, o produtor de conteúdo, o cara que é youtuber, o cara que é influencer digital, esse cara também vai ser penalizado com esse projeto. E, além disso, ele dá um maior monopólio, ou seja, ele quer recuperar, no final da história, que é recuperar o monopólio que a Globo sempre teve, sobre corações e mentes no Brasil, e perderam isso. Então, ele vai muito na linha do 2630, porque a tara da esquerda é censurar. É censurar o campo adversário, censurar os opositores. Então, como eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem controlar, então eles têm que fazer uma lei obrigando as plataformas a se adequar a esses projetos totalitários deles. De um lado, redes sociais, por meio do 2630, de outro audiovisual, por meio desse projeto do PL da Globo. Além de beneficiar a Globo, além de penalizar todo o mercado, aí vai penalizar também o consumidor, que vai ter que pagar mais caro. Ou seja, muita gente vai deixar de assinar esses canais, esses streamings, porque não vai ter como bancar. Vai ser muito caro. Eles vão botar uma taxa tributária muito alta em cima. Então, assim, a palavra-chave, no final da história, é controle. Eles querem dominar, querem controlar as narrativas, e querem controlar até o pensamento, até a formação do imaginário que acontece por meio do audiovisual. Então, o Mário colocou muito bem, isso é guerra cultural pura e simples. Os caras vêm com um papinho mole, dizendo que não, a gente precisa regular e veja bem, que tem assimetria. Não. Toda vez que o governo se mete, que o Estado se mete, onde o mercado está funcionando bem, pode ter certeza que tem má intenção aí. Então, é um tema que vale uma discussão muito longa, não quero me alongar e deixar para os outros falarem também, mas é algo que tem que todo mundo ficar de olho. E tem que parabenizar também os congressistas, porque assim, o Mário, que é um guerreiro lá dentro, porque a gente só vê as bombas que estouram, as que eles impedem que estouram, e a gente não vê. Então, a gente é, pô, os caras estão lá, não fazem nada, os caras fazem coisa pra caramba, é 24 barra 7. Esse é mais um exemplo disso. Os caras estão lá tentando impedir que isso vá à votação, pelo menos que seja discutido antes. Então, isso acontece diariamente, todo dia tem uma sacanagem, como o Mário colocou, pô, justo no momento em que o país deveria estar voltando os seus olhos para ajudar um ente federativo aqui, que está passando por dificuldades, e hoje voltou a chover absurdamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, os caras aproveitam esse momento de comoção, de distração, e tentam passar as patifarias deles. É isso mesmo, deputado? Uma tentativa de dominar todo o campo da cultura, como falou o Gustavo? É porque, assim, Brown, a gente que trabalhou lá dentro, e eu vim, a minha profissão é construir dentro da TV Globo. O monopólio deles já existe há muitos anos. A questão é que, assim, a rede social e o despertar político da população, ela é um divisor de águas na história desse monopólio. Então, pra eles, porque tem gente que... Eu já ouvi de um deputado aqui, agora não me lembro exatamente o nome, deputado do governo, que ele falou assim, cara, que vamos embora do Brasil, saiam do Brasil, então. Se não querem, cara, porque eles não têm relevância alguma nas redes sociais. Enquanto existe uma hegemonia, o Gustavo também sabe disso, que são mais de 30 anos aí de ruaninha, mais de televisão, 50 anos aí fácil de agenda, que vai manipulando, vai moldando esse ser humano que é mais passivo, aceita as coisas de uma certa... Ah, fulano disse, então é verdade. E as redes sociais oferecem um risco verdadeiro, tanto que ninguém acreditaria que Jair Bolsonaro ia ser eleito em 2018. Eu sei que todos aqui têm boa memória e sabem disso. Não haveria chance. Todo mundo falava assim, ah, ele está indo bem aqui nas pesquisas, mas quando a máquina chegar, a política, a velha política vai tomar o lugar dele. E eles não conseguiram, porque não havia um preparo. Eles não estavam preparados para o fenômeno Jair Bolsonaro. Se eles tivessem, aconteceria o que aconteceu em 22, tá? Vamos raciocinar aí, usar um pouquinho de malícia para ver que o jogo é totalmente dominado por eles. O presidente Bolsonaro, ele é a exceção, cara, gosta ou não gosta, ache bonitinho, ache grosso, acho que não interessa. A gente está falando aqui de uma trajetória linear da história da comunicação no Brasil. A Globo era um monopólio e acabou. As verbas publicitárias, advindas da população que assiste TV, acabaram. Acabaram, a população... Hoje a molecada assiste o que quiser, a hora que quiser. Não é igual a gente, tinha o hábito de sentar às oito horas da noite para ver o jornal, às nove horas da noite para ver a novela. Isso era... Era se você desligasse o som da sua televisão, você ia escutar o plim-plim da televisão do bairro. Então, é um monopólio que a gente não fazia ideia e só as redes sociais democratizaram isso. Então, eles estão apavorados. Esse povo não dorme, o diabo não dorme. Então, eles vão tentar esse pé. Eles tentaram o 2630, como a gente lembrou aqui muito bem. Tentaram agora o 8889. Tentaram também o 1354, que eu vi. Não era o que eu estava no foco, mas eu vi que o Nicolas e o Gaia também falaram sobre esse 1354. Isso só mostra que eles vão tentar isso o tempo todo. eles querem espremer para as redes sociais e os streamings abandonarem, correrem do barco, porque é isso que vai acontecer. Já aconteceu com aquele Humble. Então, você vai vendo que, para eles, pouco importa. Então, você tem hoje duas formas de fazer política. Os maquinistas e os opinativos. Porque opinativos são aqueles caras que cansaram da máquina e resolveram falar de política, que era proibido. não era legal falar de política, não era cool falar de política. Então, você tem isso, você tem os caras que têm a opinião e os caras que têm a máquina na mão. A turma da máquina na mão, você pode pensar em todos os partidos. Todos os partidos têm pessoas que são da velha política, da máquina. E tem gente que é da opinião. Os que são da opinião, hoje, como é muito pulsante nas redes sociais, eles têm relevância nas redes sociais. Então, para algumas pessoas, e eu me coloco entre elas porque não tenho histórico político, fui eleito junto com o Jair Bolsonaro, sendo secretário dele, tive 122 mil votos. Eu tenho certeza que esses votos são de pessoas que já gostavam de mim, já me acompanhavam, mas, de fato, são pessoas que querem ouvir a opinião próxima à deles, que você tenha uma opinião. Nós somos representantes da voz dessas pessoas. Então, para essa turma de PT, eles estão se lixando, se vai acabar a internet, não vai. Então, eles vão dificultar, eles têm a sanha da censura. Você vê que a gente se levantou nas redes sociais para falar sobre o 2630 e a gente se levantou nas redes sociais para falar desse 889 e houve um recuo. Então, isso mostra a força que a população tem hoje através da rede social e a sanha que esses caras têm de taxar e censurar e acabar, se possível, com a voz do povo que vem das redes sociais. Perfeito. Você, João, diga aí. Eu queria até pegar gancho no que o Mário falou e o Gustavo também, que a gente, muita gente critica muito a bancada de direita, mas se não fosse as redes sociais, a gente sequer teria uma bancada de direita tão combativa, como o Mário, o Nicolas, o Bia, o Luiz Felipe, o Bragan, e tantos outros. A gente tem uma direita de verdade hoje, então, por mais que se possa criticar os representantes, é preciso agradecê-los também que tem essa bancada. Mas, Mário, como que você vê essa questão? Porque, assim, na própria Globo, alguns jornalistas já começaram a chamar ali meio que nas redes sociais é o PL do streaming, já estão tentando mudar a marca para não falar é um PL que favorece a Globo, porque eu lembro que até quando eu era mais novo, a gente via com os nossos pais o jornal, os jornalistas, assim, o William Bonner e tal, esqueci o nome daquele mais antigo, eles eram autoridades, você parava para ouvi-los e hoje a pessoa vê e já consegue confrontá-lo e falar esse cara está mentindo, bicho. Você acha que é uma batalha perdida para a Globo? Porque, por exemplo, na própria Austrália eles passaram um PL para uma lei e já estão bem arrependidos porque é para a mídia virar o canal da verdade. Você acha que é uma batalha perdida ou que eles ainda eles de fato têm chance de ganhar? Porque essa questão de querer pautar agora é uma coisa até diabólica, no meio dessa tragédia, o Lula também falou da questão do acidente do avião, não é uma coisa que é uma desfaçatez, é uma coisa meio diabólica mesmo. Como que você vê isso, Mário? É, cara, a gente, eu também cresci assistindo isso, né? Era o Cid Moreira antes do... Cid Moreira, é isso que eu quero dizer. Era o Cid Moreira que era um cara gigantesco. A credibilidade que essa empresa carregava, o Padrão Globo de Qualidade, é algo que faz parte dos fundamentos do audiovisual brasileiro, faz parte dos fundamentos da guerra cultural que a gente foi despertar muitos e muitas décadas depois. Então, o que acontece é que, assim, eles aplicam a velha estratégia de marcas. Vamos repetir isso aqui mil vezes, vamos repetir essa mentira mil vezes que ela vai virar verdade. Então, eles vão eternamente tentar manipular essa informação que ainda tem alguma relevância, pelo menos, de acessibilidade. Muita gente ainda vê, ainda liga Globo, o que é um erro, é um erro, é um erro que a gente devia se cobrar, sabe? Porque, de fato, assim, quando você liga, a ação de ligar esse televisor, e você está numa manhã num consultório e está ali passando aquela programação, aquilo ali se torna o normal. Aquela linguagem que eles falam, ah, bom dia, gente! Então, todo mundo vai começar a entender como, ah, bom dia, gente! Aquilo vai capturando o imaginário comum do que é vivo, do que é estar em sociedade, exercer a sua cidadania, aquilo ali passa a ser corriqueiro, os temas de novela viram moda, isso é muito antigo. Isso é uma estratégia de marketing de uma grande agência de publicidade que é a Globo. A gente nunca pode esquecer, quando está vendo uma notícia, você tem que saber que tem alguém pagando aquela conta, pelo amor de Deus, que faz parte do primeiro despertar. Você entender que aquela tela que está ali, que é a teletela, a gente está aqui quase que abrindo o livro de 1984 do Orwell, né? Mas é como se fosse a teletela. E hoje, essas telinhas aqui encarnam ainda mais a teletela, né? Porque também dizem que podem te ver, podem te ouvir, tem tanta coisa que você escuta hoje. Agora, de fato, uma das partes, João, que eu acho importante da gente combater é justamente a parte do hábito cultural. Isso aí é um combate, você tem que fazer dentro de casa, você faz questão de jantar com seus filhos, você está conseguindo ir à igreja, você está conseguindo fazer um dever de casa com a tua filha, você está conseguindo colocar uma pergunta diante do que a escola apresenta para ela, porque, de fato, você não pode terceirizar, estou aqui divagando o máximo, mas você não pode terceirizar a educação dos seus filhos. Você pode deixar os seus filhos na escola e participar do crescimento cultural, do desenvolvimento educacional do seu filho, porque a escola vai escolarizar. Agora, a sociedade, em parte, terceirizou, a responsabilidade de educar meu filho é da escola. Aí, quando a sociedade permite isso, o Estado vem e diz assim, o filho não é tão teu. Porra, se você se assume dizendo que a escola tem obrigação de educar, o Estado pode muito bem dizer assim, os filhos não são seus, os filhos são do Estado, quem vai educar somos nós. Quando, de fato, a gente tem que perceber que a escola vai escolarizar, vai informar, vai até socializar, mas educar com princípios e valores é responsabilidade dos pais. Então, esse combate cultural, ele passa também, o Gustavo, o João, o Conel, o Brown, ele passa pelo desligar o controle remoto, o hábito, o hábito de não ligar aquela porcaria, porque não tem jeito, é uma máquina de mentira. Eles, sim, estão promovendo mentiras, a gente sabe. O que é? O povo gaúcho ajudou, cara. desde quando a Globo é contra o povo agora, porra. É o limite máximo do absurdo. Peraí, o jornal tem que ir lá e perguntar para o cidadão, e aí, como é que você está se virando nessa roubada? Não ficar puxando o saco do governador, puxando o saco de instituição. Então, cadê o jornalismo? Não existe. O grande jornalismo não existe, gente. Vamos despertar, aproveitar que a Bradó que é um... Bom, pessoal, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu nesse século. Mano, eu lembro ali em 2006, 2005, foi mais ou menos entre isso aí, 2005, 2007, que veio aquele celular V3, né? Caramba! Que doideira, né? Celular massa pra caramba, todo mundo se enfiando em dívidas, porque na época, se eu não me engano, era mil badalo e já tava barato o celular naquela época. Não sei se era mil, se era dois mil badalo. E que o salário mínimo era uns quatrocentos, seiscentos, coisa assim. O salário mínimo era bem pouquinho. E aí, a gente fazia das tripas pra comprar, comprar usado, né? Pra dizer que tinha um V3. E ali, a gente já viu muita coisa sendo engolida, né? Por que que eu falei disso? Porque ali, a gente viu muita coisa começar a engolir a outra numa velocidade estratosférica, né? Uma velocidade gigantesca e a máquina começou a ter moída ali, né? Foi computador de CPU. Hoje, quem usa computador de CPU assim é mais pra quem faz vídeos ou joga, né? Voltou, computador de CPU voltou por causa dos jogos. Se não fosse os jogos, já teria ido empurrá-lo, né? Então, celular, o que o celular conseguiu destruir, mano, de lá pra cá, é algo gritante. Amou eu tanta coisa, mas tanta coisa. Máquina fotográfica e junto com a máquina fotográfica, né? Fotógrafos, algumas profissões, é... carta. Cê pode ver a pessoa do outro lado do mundo, cê pode ver ela aqui, ó, face a face. Cê pode ver a pessoa, como que ela tá, se ela tá gorda, se ela tá magra, se ela tá feia, se tá bonita, né? Por causa desse bichinho aqui. Esse bichinho aqui, ele destruiu muita coisa. Pax, e-mail, e-mail a gente usa ainda, né? Mas foi... É muita coisa. Conseguiu destruir muita coisa, inclusive, até relacionamentos, né? Até relacionamentos ele conseguiu levar pro buraco e não foi pouco, né? Ali na era ali de 2014, quando lançou o Zap, meu irmão, porque é o boom, né? É o desconhecido, né? Acho que foi em 2013, 2014 que lançou o desconhecido, você podendo falar, conversar e... E aquilo ali, nossa, rolou uma bagaceira doida ali naquele tempo ali, né? E aí, acabou com os créditos, aquele negócio que você ponhava crédito pra ligar pros outros, né? Acabou orelhão, telefone de residência, e assim vai, gente. Agora a Rede Global acha que eles vão ficar aí, não vai, não vai, não adianta, não adianta, eles podem fazer o que eles quiserem. Ninguém vai assistir mais a Rede Global, ninguém quer assistir mais, ou você pode assistir as coisas sem propaganda, sem anúncio, né? Na hora que você quiser, se você quiser assistir o dia inteiro, se você tiver condição, né? Sei lá, se tiver de férias, se tiver de fogo, você pode assistir o dia inteiro, séries, novelas, o que você quiser, a qualquer momento, eu lembro o deputado falando aí que a gente vinha da o reino da escola ali às 11 horas, que era a hora que começava o Dragon Ball, nossa, aí abati o sino e já saía, chegava em casa com a língua pra assistir o tal do Dragon Ball, porque senão ou você assistia ali, ou tinha jeito, não, tinha como, ou você assistia ou perdia, ou perdi o episódio, não tinha como ver melhores momentos, já era, acabou, hoje você quer ver melhores momentos de qualquer coisa, você vai lá no YouTube, digita melhores momentos, disso e disso, você vê, não tinha isso, né? Ninguém sonhava que a gente chegaria ao ponto que a gente chegou hoje, ninguém imaginava e chegamos e infelizmente ou felizmente, né? Pra muita gente, já era negócio de TV aí, já era, gente, tá com os dias contados, com os dias contados, o que vai acontecer é uma migração, uma esmagadora pro YouTube, já tá acontecendo, é ir pra outras plataformas, não adianta eles querem barrar isso, porque vai sair outra coisa, se eles quiserem barrar, vai ter que barrar a internet, vai ter que tirar a internet, porque aí, ah, vai barrar, aí a pessoa usa VPN, aí todo mundo vai usar VPN, todo mundo vai ter VPN, não adianta, não tem pra onde fugir, deu ruim pra eles.